Em Governador Valadares, um carro pegou fogo depois que o condutor perdeu o controle da direção do veículo e invadiu a ciclovia. O caso foi registrado na BR-116. Em Governador Valadares, eu volto a conversar com o repórter Ivan Duarte, que tem uns detalhes. Ivan. Pois é, Saulo, a parte boa dessa história é que não houve feridos, viu? A dupla que estava dentro do carro deu sorte demais. Este caso aconteceu por volta de meia-noite 20 e foi também bem próximo ao bairro Jardim Pérola. Ô, Saulo, inicialmente, de acordo com o boletim de ocorrência, os bombeiros tentaram extinguir o fogo utilizando água. No entanto, algumas chamas foram muito persistentes e continuaram próximas ao tanque de combustível. Então, foi preciso mudar a estratégia. Foi aí que o corpo de bombeiros utilizou uma linha com material LGE. O que é isso, Saulo? É uma espécie de detergente específico para combater incêndios. Quando a corporação passou a utilizar essa estratégia, eles conseguiram fazer o fogo acabar, conseguiram apagar o fogo. Agora, o detalhe é que antes do incêndio começar, este carro havia se envolvido em um acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção e acabou batendo em um meio fio que separa a ciclovia da rodovia. O fogo, graças a Deus, demorou para começar e, com isso, as duas pessoas que estavam lá dentro conseguiram sair. Aí, Saulo, em seguida, essas pessoas que estavam lá dentro falaram para o corpo de bombeiros que se distanciaram um pouco e o fogo demorou para começar. Mas, quando aconteceu, os objetos que estavam lá dentro, todos foram danificados, ficaram destruídos, viu, Saulo? Mas, como eu disse, aqui no início dessa entrada ao vivo, a parte boa da história é que não houve feridos. Eu volto com você aí no estúdio, Saulo. Graças a Deus, Ivan, as vítimas conseguiram escapar desse incêndio aí. Mas, como você disse, quando o fogo começa, quando o fogo se alastra rapidamente, rapidamente, tudo é consumido pelas chamas. Tudo é consumido pelas chamas. Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigado.